O Barreirito Viver era o que eu mais sabia Eu brincava, eu corria Pelos palcos da vida Andei pra cumprir meu destino E voltei ser menino Não encontro saída Meus passos se afastaram de mim Mas eu posso ouvir E sentir os meus passos Com Ele Fora minha vontade Minha paz e liberdade Eu fiquei aqui Este meu corpo que vocês veem Ter amobrado É minha sombra Que hoje vale Menos que nada Vivo por fora Morto por dentro Sou um retalho Que após os atos Jogaram fora Junto a uma estrada Aquela ingrata Usou meu corpo Por quanto pôr-te O meu dinheiro Minha saúde Minha mocidade Quando o cansaço Gelou minha vida A manodrome Sem perguntar Se eu viveria Só de saudade Morto por dentro Morto por dentro Vivo por fora Uma fumaça Eu sou agora Pois quem me vê Hoje ignora Um homem forte Que eu fui outrora Senada Adeus Dante De viva Ouış Uma fumaça Ter am 真的 Sonido Å아 Sou Mar Tchau.